Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, e vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. Meninas e meninos, o vídeo de hoje é um pão fitness. Como assim um pão? É tipo um bolinho, e você vai substituir aquele pãozinho cheio de glúteos, cheio de coisas que engordam, né? Dizem que é muito gostoso, eu ainda não fiz para testar, vou testar agora aqui com vocês, né, esse bolinho fitness, né, e para mim é ótimo porque eu não posso estar comendo pão, né, muita besteira, né? E conto com vocês, se você gostar desse estilo de vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Toda vez que a Rose postar vídeo, você vai ser notificado aí na sua casa que tem vídeo novo, né? Então, vamos lá para a receita, são poucos ingredientes, não vai demorar quase nada, é vaptivupti, e vamos lá meninas e meninos. Pronto, meus amores, e os ingredientes são esses, é uma banana, mas como as minhas bananas são pequenas, eu vou colocar duas, né, aqui tem três colheres de sopa de aveia em flocos finos, acho que também pode ser em flocos grossos, não tem nada a ver, e canela em pó a gosto. Então, vamos começar, porque essa receita é bem prática e fácil, vamos começar amassando a banana, se você tiver uma banana grande, você só coloca uma, é muito rápida essa receita, o preparo dela, a gente comer um bolinho fitness, vamos substituir esse pão aí, esse glúteo, esse fermento, Rose, você está gestante, pode comer, posso meninas, porque aqui tem banana, tem fonte de vitaminas, tem aveia, aqui tem fonte de vitaminas, tem o ovo, né, então não tem nada que impeça de eu substituir um pão, né, é mais saudável do que o pão. A banana bem madurinha, vai estar bem docinha, você já vai substituir, já não vai precisar colocar açúcar. Depois da banana, vamos colocar o ovo. você dá uma mexidinha assim, para esse ovo incorporar com a banana, para não ficar aquele cheiro resíduo de ovo. E com certeza não vai ficar por conta da canela, se você não gosta de canela, é melhor você bater o ovo antes, para bater ele bem, para não tirar qualquer resíduo de ovo, né, o cheiro. Logo em seguida, vamos colocar a aveia. mistura bem, para ela envolver com a banana. Vamos colocar a canela, lembrando que a canela é a gosto. mistura bem, vamos mistura bem, vamos mistura bem, vamos misturar bem, se vocês pudessem sentir o cheirinho que já está aqui, muito cheiroso mesmo. mistura bem, e vamos para o fogo agora, meninas. O passo aqui só é esse, vamos para o fogo agora. Pronto, meninas, chegando no fogo, eu já peguei uma frigideira, já melei com margarina. Cortei umas bananas em rodelas para estar colocando aqui no fundo, mas é opcional. E aí 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 Meninas, como tá ficando Tá em fogo bem baixo Perceba que ali já tá dourando Eu vou tentar ver se eu consigo Virar ele Meus amores, olha como ficou Eu tive que virar num prato Porque minha frigideira é funda, né? Eu não tava conseguindo virar Se não ia quebrar Ainda quebrou um pouquinho ali, mas foi pouco O cheiro aqui está espetacular Aí eu vou colocar Mais um pouquinho de canela aqui em cima Que eu gosto de canela E vou fechar até dourar o outro lado Pronto, meus amores E ficou assim De aparência não ficou muito bonito Porque a minha frigideira é funda Na hora de virar eu tenho dificuldade Se você tiver uma frigideira com os lados mais baixos Vai dar super certo Não vai ficar com a aparência assim Né? E se for aderente Eu acho que não vai precisar colocar tanta margarina Pronto, meus amores E eu vim pra hora mais esperada, né? Que é provar esta delícia Vamos ver se é saboroso ou não Vou pegar aqui um pedacinho com a banana Hummm Hummm Meninas e meninos É uma delícia Fica bem docinho Hummm Não precisa de açúcar Não coloque açúcar De jeito nenhum Dessa forma aqui Está muito saboroso Um gostinho De canela Hummm Um cafezinho Um cafezinho bem quentinho Com certeza Você vai comer isso E não vai sentir a falta do pão De jeito maneira Hummm Hummm Um puxador de ferro aí Está se dando bem, viu? Essa receitinha Hummm Não consigo parar de comer Hummm Hummm Meninas e meninos Que querem cortar o pão de vez Pode fazer essa receita Porque está super aprovada E arroz tem um paladar bem aguçado, viu? Não gosto de qualquer coisa não Meu paladar é meio E está uma delícia Esse bolinho Uma delícia De manhã Com cafezinho Ixi Não tem pareia Meninas e meninos Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seu amigo Para que mais pessoas possam assistir os meus vídeos E o YouTube entender Que os meus vídeos é relevante E indicar ele para mais pessoas Despedindo de vocês por aqui Né? Espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo Porque eu amei fazer essa receita Tchau Beijo meninas e meninos Do meu canal Delícias da Rose Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a casa de vocês E a vida de todos Em nome de Jesus Tchau Beijo meninas